Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. O nosso vídeo de sexta-feira é uma maquiagem, porque faz muito, 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 muito tempo que a gente não coloca nenhuma maquiagem no canal, uma maquiagem altamente cotidiana. E foi uma inspiração, o dia disso eu estava vendo um programa na televisão e vi a apresentadora com os olhos, deixa eu aproximar aqui para vocês, que é feito com sombra, uma sombra esfumada. E aí me deu vontade, porque durante muito, muito tempo eu usei essa técnica da sombra, da sombra em vez do lápis, que eu particularmente prefiro, e me deu vontade e tenho usado nos últimos dias e tenho gostado. Como hoje eu tenho um compromisso, eu quero fazer uma maquiagem que seja elegante, mas que não seja muito, porque isso também depende muito do contexto. Então é isso, sem maiores falatórios, antes da gente continuar, eu vou só mostrar para vocês os produtos que eu usei, só para curiosidade de vocês. A base que eu usei é essa daqui da Cichedo, bem rápido, né, está quase no cheirinho. Passei com esse pincel, né, da Real Techniques. Depois eu usei para a sobrancelha esse gel, né, porque está fazendo muito calor hoje aqui. Então resolvi fazê-la com gel, porque com gel dura mais. O pó foi esse daqui da Dado Sense, que é uma marca para produtos, para hipoalérgicos, que é o meu caso. E novidade foi essa máscara de cílios da L'Oreal, né, porque... E ela é muito boa, vocês estão vendo aí que o cílio realmente ficou bem empinadinho. E o legal dela é que ela faz isso, né, que você pode, ó, deixa eu ver o espelho ali. E aí você pode ir aplicando o produto e ir colocando os cílios para cima. O blush foi esse daqui, que eu só usei blush, não fiz contorno, eu não gosto de usar contorno de dia, mas isso é uma coisa muito opcional. E por fim, nos lábios, eu resolvi usar esses dois batons líquidos da MAC. Um que se chama, esse vermelho é Feel So Grand, e o nude, ele chama-se Burnt Spice. Então lá, então agora vamos para a maquiagem. Bom, para a gente não perder muito tempo, eu já passei a base, já fiz a sobrancelha, e agora a gente vai partir para o olho. Para isso a gente vai... Vocês não se incomodem porque o vizinho resolveu, sei lá, cortar, bater... E aí, a gente vai vir com a sombra, né, você pode vir com a sombra marrom ou a sombra preta, dá igual. Eu vou vir com a sombra preta. Esse tipo de pincel aqui, tá? Esse daqui são da marca Ecotools, só para dizer a marca, eles são de cerdas naturais. Eu vou usar esse daqui. Pega uma água mineral, ou se não, se a sombra de água mineral é caro, você pode pegar com um bolificador e botar a água mineral, né? E aí você dá um... E agora acertei esse olho daqui. Aqui. Ó, tá vendo? Aí você vem lentamente com... E dá uma esfumada. Ó a diferença. Aí você pega um pouco mais de produto e você vem... Ó, como é que fica. E aqui embaixo também. É a mesma coisa da senhora de cá. Pode-se usar... Olha só o resultado, já dá. Claro, ainda tô com a cara de fantasminha, porque eu não passei o blush. Mas olha o resultado que fica. Fica muito discreto, fica muito natural. Então agora vamos passar o rímel. O rímel, a máscara de cílios. Tô aprendendo. Tô acostumada a falar. A gente vai falar. O Curvex. Uma máscara de cílios nova. Ui! Caiu! Escorregou da minha mão. Mas sabe por quê? Porque o produto... Pera, deixa eu chegar um pouco mais perto. O produto... Ai, tá agora tá focando. É assim. Então eu peguei assim o negócio. Puf, escorregou. Ele é assim. Chama-se... Um Limit Mascara. E ele tem essa jogadinha aqui, ó. Você pode virar ele assim. Vamos lá. Peraí. Eu vou ver se eu faço assim no espelho. E vamos passando ela assim. Pronto. Acabei de aplicar a máscara de cílios no outro, os cílios, nos outros olhos. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vai botando pra cima. E vai. O lance é assim. Eu não vou colocar... Deixa eu... Desfocar. Desfocar. Eu não vou colocar máscara de cílios nos cílios inferiores. Porque eu já passei a sombra. Opa, tem uma mancha aqui. Eu não vi no espelho. Eu vi no espelho. Eu não vou passar porque... Automaticamente vai passar pros cílios de baixo. Ó. Dá um resultado muito bonito. Muito natural. Como vocês estão vendo. Agora pra gente finalizar. A gente vai passar o corretivo. Eu vou usar um corretivo mais... Com essa consistência que eu gosto. Passar um blush. Não, na verdade, antes do blush eu vou passar um pouco. Uma leve camada de pó. Pó translúcido. Aqui. Só pra... Nós vamos manter. Eu não tenho pele oleosa. Mas... Ó. Ficou bom? Um blush. Eu vou usar esse daqui que é o luminoso da Milano. Eu gosto desse blush. Porque ele é um tom de pêssegozinho. Tem uns brilhinhos. Eu não tô a fim de usar. Vou usar só aqui nas maçãs do rosto. Só pra eu dar um. E por fim, a gente vai passar um batom. Eu vou usar uma misturinha de batom. Que esses... Né? Esses batons líquidos da marca. Esse aqui é muito vermelhão pro dia. E esse daqui eu acho ele um pouco apagado. Então é misturinha. Deixa eu fazer misturinha. Já volto. Aí coloquei os dois aqui. E vou misturar. Pronto. Aí, ó. Ficou assim. Essa mistura ficou como se fosse um rosa queimado. Ficou bonito. Vamos aqui. Vamos passando os produtos. Só. Tá aí. Deixa eu botar aqui pra não... Tá aí. Esse é a nossa... Deixa eu só tirar o espelho. Pode sair pra cá. Tá aí. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma ideia, assim, muito simples. Muito fácil. Pra quem gosta de se maquiar. Mas não quer ficar muito maquiada. Mas quer ficar com o aspecto já arrumado. Essa é a sugestão do Drica Ribas de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. E não deixe de se inscrever aqui no canal. É só você apertar no sininho. E depois... Ficando maluca. Primeiro tem que clicar em inscrever-se. E depois a clicar no... Um sininho. Pra que vocês recebam as notificações com o Drica Ribas. Coloca vídeo no ar. Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Drica Ribas. Fui.